O mato alto desse lote baldio aqui no Jardim Marinês, em Aparecida de Goiânia, tem tirado o sossego dos moradores. Parece pouco, parece que é pequeno, mas o problema é grande, viu gente? É porque nesse mato tem bicho, tem bandido, tem tudo de ruim. Como é que é o nome da senhora? Meu nome é Rosa. Dona Rosa, a senhora não é daqui de Goiás, veio fazer uma visita para os familiares. Está assustada com esse mato alto? Está triste, está demais. Aqui é esconderijo para tudo. A senhora estava me contando ali que teve até uma conhecida sua que foi assaltada? Foi assaltada. Aqui na porta, seis horas da tarde, o bandido veio, botou o revólver nela e tomou o celular. Agora esse mato alto aqui colabora para a falta de segurança, né? Exatamente. O que a senhora já viu de errado aqui? Ah, mas muita coisa, né? Bandido sobe, desce. Outro dia assaltaram aqui, um rapaz passou aqui com um capacete na mão, desceu, aí chegou ali próximo, tomou a moto do rapaz, né? Ele foi entrando lá dentro de casa, ele tomou a moto. E se bandido quiser esconder no mato aqui, fica fácil? Ah, fica fácil demais, olha aí. Justamente, ó, essa não é a opinião só dela, não? Tem uma outra vizinha aqui, como é que é o nome da senhora? Nilva Batista. Dona Nilva, a senhora mora ali na rua de trás, mas toda vez que precisa passar aqui a pé, deve ficar com medo. O matão aqui é feio, viu? Eu nunca fui assaltada, não, mas que assalto todo dia aqui, eu nunca vi, não, mas o trem aqui é feio. O mato aqui, isso aqui antigamente, eu não achava que era das mais boas, cercada, tudinho, morava uma pessoa aí. Diz que vender para uma pessoa que ninguém nem sabe quem é. Zé, eu ia até te perguntar isso, isso é um lote público, é particular, a senhora sabe dizer? É particular, é particular, diz que é de uma construtora que comprou para investir. Deixa eu aproveitar aqui que tem outra vizinha aqui, vem cá, senhora, a senhora mora onde aqui? Eu moro nessa casa aqui do lado. Como é que é o nome da senhora? Elenita. O dono Elenita, o que vocês precisam aqui? Precisamos que eles venham roçar, porque essa semana a prefeitura passou aqui e não entrou porque tem, está cercado, né? E o cara fez compromisso aqui, quando veio limpar, falou que ia cercar, mas ele ia limpar. Quem, o dono? O dono, que é a Goiás Construtora, segundo o rapaz que trabalhava na máquina, falou isso para nós, que ele ia limpar sempre. E a prefeitura passou essa semana, não entrou porque está cercado e tem esses cavalos aí, que um senhor que mora aqui perto também aproveitou que está cercado e deixa os cavalos aí. Os cavalos é bravos também, né? Porque o cinegrafista tentou entrar lá no lote para mostrar, os cavalos vêm que nem cachorro. Vêm, ele é bravo. Então a prefeitura não vai entrar. Então se a prefeitura não entrar, quem vai limpar?